Olá, Maromeiros Refinados, eu sou o Leandro Wast com essa notícia que você muito provavelmente já sabia, Big Remy não vai participar de competição nenhuma em 2019, ele só deve voltar aos palcos em 2020 por causa de uma lesão de ombro que vai dar cirurgia. Eu veiculei esses dias atrás um vídeo sobre uma entrevista dele com o Caio Botur, uma entrevista muito legal, assista que vocês vão gostar de saber um pouco da vida desse atleta, o Caio também é um cara que entrevista muito bem, mas por causa disso eu achei que a gente, depois veicular essa ideia de que Big Remy estava com a lesão, que ele não ia participar, mas como a entrevista é muito recente, eu não dei muita bola para isso não, falei, ah meu, o cara já estava sabendo, talvez seja uma cirurgia pequena, talvez seja alguma coisa que ele possa recuperar e nada, que se ele perder 3, 4, 5 quilos também de massa, não vai fazer diferença nenhuma no tamanho desse mamute, né? Pois bem, eu estava completamente enganado e a realidade é que muito provavelmente ele não vai participar então de competição nenhuma este ano. Lembrando que as lesões de ombro são muito difíceis, é uma articulação extremamente sensível, ombro você usa para tudo, até para montar os pesos do lag e do agachamento você usa ombro, então não pense que é só para fazer elevação lateral, desenvolvimento e peito, não, muita coisa está conectada ali. Então eu espero que o Big Game se recupere muito rápido e que dê tudo certo, isso abre um leque muito grande também de possibilidades para o top 3 do Mr. Olympia 2019 e tira também, obviamente, um pouco do brilho da competição. Mas a pergunta é, e aí, vocês estão gostando de ver a cara do Dave Palumbo no nosso vídeo? Dave Palumbo, mano que tem um canal de entrevistas e notícias do esporte e também o pai do palumboísmo. Um grande abraço, viu, Dave Palumbo, para você que está aparecendo aqui no canal dos Marombeiros Refinados. E é isso, galera, uma notícia bem breve que foi confirmada agora há pouco. e deixa aqui o seu comentário refinado, muito obrigado, fiquem com a gente e até o próximo.